É meus amigos, São Porcá, Rio de Janeiro, Pacarambi No início da Serra das Araras, ó o canteiro de obra aí Pra mim é boa tarde Que a Pátio Seu esteja presente no lar de vocês, então porcá meus amigos, Serra das Araras Tá tendo detonação pro lado de cá, tá um caos, tá ruim Hoje não é dia de detonação explosiva aí na Serra Eu não vou dar zoom aqui porque dirigindo aqui tá com obra, tá meio ruim Esse caçambeiro não me deu passagem que tá aí na frente, vai estar atrapalhando o trânsito Vai se lascar É meus amigos, lá já arrebentaram o guarde rei aí Vocês que acompanham o meu canal já tem uns dois a três vídeos subindo a Serra das Araras Mas agora com esse novo visual é a primeira vez Tô acabando com a Serra, não sei como que... Ó lá no fundo do aguentar, ó Se comparar um vídeo com o outro, você vai ver que a diferença é grande Ó o buraco que deixaram aí Tô fazendo Aí nos dias de detonação eles fecham a rodovia, fecham a Serra, sentindo São Paulo Não passa ninguém, fica aquele caos aí Aí você fica aqui no meio da rodovia, não tem banheiro, não tem água, é difícil Então se vir pro lado de cá, sentindo São Paulo Se programa bem pra não... Não dar ruim aí no meio da Serra Aí ó, parece o pé de breca aí de um quilômetro de distância do... Parou tudo, parou, parou, parou Isso porque hoje não é dia de detonação, hein Tá um calor aqui insuportável, calor de 40 graus, meus amigos Aí você pega essa serra aqui, serra das araras, que a arara não tem nenhuma travada Ela fica por mais de umas 3 horas travada mais ou menos Eles colocam o horário, mas nunca é o horário que eles colocam E agora estão colocando o horário mais tarde, das 14 às 16 No dia que tem detonação Então umas 15 e 30 já começa a fechar E começa a liberar umas 4 e meia, beirando 5 horas Ontem mesmo eu cheguei aqui no pé da serra, 6 horas da tarde Tava tudo parado ainda Onde foi dia de detonação Então... Você que vem pro lado de cá Vê o dia certinho aí na concessionária do CCR aí Qual é o dia que tem o dia certo que eles... Que eles põem Quereram fazer uma manobra aqui, mas esse meu amigo aqui dá pra gente não ajuda Agora ele quer entrar aqui, não anda e quer entrar aqui É fácil não, meus amigos Deixa eu entrar aqui também Deu os caminhões caçambas, daí esses caminhões aí é tudo da concessionária Vai pegar o... Tá prestando serviço pra concessionária esses caçambão aí Novo trajeto da Serra das Araras, meus amigos Vai tudo em obra Lado direito, lado esquerdo Vamos ver se desenvolve aqui Porque... Ontem já fiquei preso aqui Hoje de novo não dá não, né meus amigos Aí ó, limparam tudo... Isso aí era tudo... Essas partes que tá limpa aqui do meu lado direito Era tudo vegetação, pé de banana, tem bastante na região Então limpando toda a Serra, mudando todo o trajeto da Serra Pra fazer a terceira pista Vai colocar o tatume desses lados aí, ó Não sei se tem um buraco aí, não sei Lá direito Parou de novo um pouquinho Esse carro aí, placa azul, é carro de teste Tá testando aqui na Serra, V50 Lembrando que a Nissan é em resente A fábrica da Nissan é em resente, Rio de Janeiro é mais pra frente Eu já fiz entrega lá na fábrica da Nissan Aí tem um reloginho lá que toca, que fala em japonês É bem engraçado Não sei se é horário do almoço, horário de manhã Ele toca como se fosse uma sirene Que fala umas línguas japonesas Ela não entende nada Na fábrica da Nissan Olha o canteiro de obra aí Tem a obra pra mais de metro, hein? A sede inteira E a turbina tá piando aqui pra subir a serrinha O calor desse, 40 graus Olha, olha lá em cima Pera que eu vi de novo O vídeo nunca pica O CCR tá aí vestindo cansado Ele senta o CCR, seu governo federal Olha a ferra aí Da detonação Detonação Isso aqui é pra você ver os comparativos De um antes e depois Deixa eu ver o que eu vou fazer Ficar na estrada aí na seca A Serra da Zarara sem trânsito Eu já subi ela em 8, 9 minutos Sem trânsito é super rápido Agora, quando tá agarrado Já fiquei quase uma hora pra subir a serra aqui Onde o caminhão pesado Parou, parou Tá quase no final da serra já Quase no final da serra O mesmo caminhão vazio, né? Com força pra subir nesse carro Ele tá uma esquentadinha Tá muito quente aqui Tá 40 graus Na sombra Imagina carregar Carregado E pôr uma marcha pesada E subir na manhã do dado Não dá pra forçar não Cortar pra esquerda aqui Corta pra 18 Só porque ele tá com Um voar bomb E esse aí, ó E esse aí, ó E esse aí, ó E esse aí, ó Bem no finalzinho Engasgou aqui, meus amigos Aí praticamente acabou Vou passar na rodoviária Eita Furei eu com tudo A gente queimou o pneu O cheiro Olha a polícia A rodoviária federal Com o meu lado esquerdo E bora pegar a carona No penho aqui Beleza, meus amigos? O novo Novo trajeto Novo visual Da Serra das Araras Você que vir pro lado de cá Fica bem atento Na programação aí De detonação A Serra só fecha Sentido São Paulo Sentido Saindo do Rio de Janeiro Sentido São Paulo Sentido São Paulo No Rio de Janeiro Não fecha Só pra manutenção Aí você fica de olho aí, meus amigos Nos dias certinhos Pra não Ficar 3, 4 horas Preso na estrada aí Nesse calor Sem água Sem banheiro É complicado, hein? Ainda mais que estiver com criança Mulher gestante Tá bom, meus amigos? Obrigado a todos vocês Que me acompanham até agora Aí tudo de bom Venha vai cortar pra 18 aqui Foi que foi Agora as municípios Tá resolvendo andar A temperatura já baixou É só sair da Serra A temperatura já volta ao normal Bora pra São Paulo Vazio, não tem carga de retorno Mas isso faz parte do show Bora que bora Tudo de bom